Era amizade, virou amor Bateu saudade e você voltou Desde o primeiro dia Tava escrito na sua testa o quanto me queria Fui calculista, te dei valor Joguei a isca, você puxou Desde o primeiro dia Eu já te queria e só você não via Será que é sorte ou coisa de outro mundo? Destino ou acaso ou quem sabe seja tudo isso junto? Alguém lá em cima quis a gente junto Anjo sem asa Encomenda do céu diretamente pra mim Fico sem graça Quando me olha assim Quando me olha assim Anjo sem asa Encomenda do céu diretamente pra mim Fico sem graça Quando me olha assim Quando me olha assim Será que é sorte? Será que é sorte ou coisa de outro mundo? Destino ou acaso ou quem sabe seja tudo isso junto? Alguém lá em cima quis a gente junto Anjo sem asa Encomenda do céu diretamente pra mim Fico sem graça Quando me olha assim Quando me olha assim Anjo sem asa Encomenda do céu diretamente Fico sem graça Quando me olha assim Quando me olha assim Quando me olha assim Eu vou te ver assim Eu vou te ver assim Eu vou te ver assim Obrigado.